Não é novidade para ninguém que a Covid-19 induz uma variedade de sintomas, como fadiga, febre, tosse, dor de cabeça, perda do olfato, do paladar, dentre outros. Porém, outras complicações menos conhecidas estão se tornando cada vez mais estudadas por serem muito preocupantes. Danos no cérebro. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a ação do vírus SARS-CoV-2 no cérebro. E trataremos das consequências negativas esperadas. Os primeiros estudos que investigaram complicações neurológicas do novo coronavírus relataram apenas casos isolados de pacientes. O objetivo era expor para a comunidade científica esses achados, para que fosse iniciada uma investigação mais aprofundada. Estudos posteriores passaram a relatar múltiplos casos. E mais à frente, foi possível realizar pesquisas em que comparavam-se grupos de pessoas que tiveram a doença com grupos que não tiveram. Atualmente, estão sendo feitos trabalhos em larga escala, que coletam dados de pacientes de diversos locais. E além disso, outras publicações têm reunido evidências de vários artigos publicados para chegar a uma síntese dos resultados. Hoje, não há dúvidas que existe uma associação entre COVID-19 e complicações no cérebro. Mas ainda existem muitas questões em aberto sobre como que é exatamente essa relação. Inclusive, esse achado não é algo inédito, já que doenças como a SARS e a MERS, causadas por outros tipos de coronavírus, também estavam associadas a danos neurológicos. No caso da COVID, porém, os danos observados estão ocorrendo em uma escala muito maior do que aquela que foi vista anteriormente. Aliás, um relato histórico vale ser citado nesse ponto. Depois da pandemia de gripe espanhola em 1918, uma doença conhecida como encefalite letárgica se espalhou pelo mundo e atingiu mais de um milhão de pessoas. Trata-se de uma doença que afeta áreas do cérebro e que causa problemas motores, como o mal de Parkinson, e pode gerar até mesmo uma espécie de coma. E até hoje, ninguém sabe ao certo qual foi o gatilho para esse surto de encefalite letárgica. Mas uma das hipóteses é de que ela foi consequência da pandemia de gripe espanhola. E é claro que a gente tem que ter cuidado ao fazer esse tipo de comparação, já que são doenças diferentes, em séculos diferentes, e ainda há muitos pontos a serem esclarecidos. Mas esse paralelo, no mínimo, nos chama a atenção. Mas já que estamos falando sobre os danos no cérebro, vale esclarecer quais são os prejuízos. Na verdade, os problemas são diversos. Para citar só alguns deles, já foram descritos edemas, lesões hemorrágicas, inchaço, perda de neurônios, além de outras células do sistema nervoso atingidas, como os astrócitos e a micrólea. E como você pode imaginar, todos esses danos culminam em vários sintomas. Em 2021, um trabalho analisou 215 artigos que tratavam de sintomas neurológicos da Covid e trouxe um panorama sobre os sintomas mais comuns, como fraqueza, alteração no paladar, dores musculares, dores de cabeça e estado mental alterado. Outros sintomas que valem a nossa atenção. O primeiro, que foi o sintoma neurológico mais observado, foi a perda do olfato. Talvez você se pergunte por que ele é classificado como sintoma neurológico, sendo que, aparentemente, é um problema na recepção do cheiro. Mas, na verdade, o coronavírus atinge neurônios que são responsáveis por captar as informações do cheiro que chegam na mucosa nasal e, depois, levar essa informação para o cérebro. Portanto, por se tratar de neurônios afetados, podemos dizer que é um problema relacionado com o cérebro. Os outros sintomas que valem a pena ser citados são sintomas depressivos e ansiosos, que, de acordo com o trabalho que citamos, atingem uma média de 23% e 15% dos pacientes, respectivamente. Mas, voltando aos sintomas neurológicos comuns, um outro estudo publicado em maio de 2021, com pesquisadores de cinco países, avaliou a manifestação de sintomas neurológicos em 3.743 pacientes, que foram hospitalizados devido à Covid. Eles encontraram que cerca de 80% deles tiveram algum sintoma neurológico, sendo os mais comuns dores de cabeça, perda do olfato e do paladar. Um pouco menos comum foram encefalopatia aguda, coma e acidente vascular cerebral, enquanto meningite e encefalite foram mais raras. As chances de o paciente desenvolver algum sintoma neurológico eram maiores se ele já tivesse tido algum problema dessa natureza antes. E um achado preocupante é o de que a presença de complicações cerebrais estava associada com a maior chance de o paciente vir a óbito. As lesões cerebrais podem ocorrer antes, durante, e depois da manifestação de sintomas respiratórios, o que indica que são sintomas independentes uns dos outros. Mais do que isso, acompanhamentos de pacientes têm demonstrado que os danos cerebrais podem persistir meses depois dos sintomas respiratórios já terem sido resolvidos, o que indica que pode haver uma certa persistência das lesões. E devido a essas evidências, tem sido sugerido que esses também são os sintomas da chamada síndrome pós-Covid, juntamente com outros, como cansaço, falta de ar e dores musculares. Mas como é possível que os sintomas se estendam por tanto tempo? Para isso, vamos precisar compreender um pouco sobre a ação do vírus e vamos dar um enfoque aqui em como que ele chega até o nosso cérebro e como que ele afeta. Uma das hipóteses é que o vírus penetra pela mucosa nasal e miga para o cérebro através de alguma via, como o trato olfatório, ou por meio dos nervos conhecidos como vago e trigêmeo. Uma outra hipótese envolve a barreira hematoencefálica, que se trata de uma estrutura que protege o nosso sistema nervoso de substâncias e parasitas potencialmente danosos que podem estar na corrente sanguínea. Acontece que algumas proteínas do nosso corpo, conhecidas como citocinas pró-inflamatórias, que são importantes para combater patógenos, podem deixar essa importante barreira instável, o que permite a passagem do coronavírus para o nosso sistema nervoso. E vai lembrar que a maneira exata como que o coronavírus chega ao cérebro ainda está sendo investigada. Em uma hipótese, não vai excluir a outra. De qualquer forma, sabemos que o vírus chega ao cérebro e causa danos diretos e indiretos. Como danos diretos, podemos citar a infecção das células conhecidas como astrócitos, que possuem a função de sustentar e de nutrir os neurônios. Como danos indiretos, por causa da presença do coronavírus no sistema nervoso, células direcionadas à resposta imune podem atuar no nosso cérebro e causar inflamações e danos nos tecidos. Ou seja, é como se nosso sistema de defesa entrasse em sobrecarga e passasse a atacar o nosso cérebro na tentativa de protegê-lo. Entendido isso, chegamos a um ponto-chave de uma das hipóteses que nos ajudam a compreender os problemas cerebrais e a Covid longa. A inflamação e a resposta imune contra a Covid parecem ser fatores essenciais, sendo que a persistência da doença pode ser uma resposta inflamatória a vestígios do Sars-CoV-2 presentes no nosso corpo. Infelizmente, esses efeitos adversos não atingem só as pessoas mais velhas. Crianças também podem ser afetadas. Inclusive, vamos deixar no link da descrição uma matéria da BBC que aborda em detalhes esse assunto da Covid longa em crianças. E como você pode imaginar, os danos cerebrais estão associados também a outros problemas de ordem psicológica e de ordem cognitiva. Por exemplo, queixas relativamente comuns de pacientes que se recuperam são dificuldades de memória, problemas de atenção, além de impacto em outras habilidades cognitivas, como as chamadas funções executivas. Dá importância de os pacientes observarem como que anda a sua memória e a sua atenção. E meses depois de recuperados, e caso sejam notadas as diferenças, o ideal é buscar um profissional para realizar uma avaliação mais cuidadosa e um tratamento, caso seja necessário. De qualquer forma, a melhor maneira de evitar complicações é não ter a doença. E para isso, as recomendações de antes continuam valendo. O distanciamento social, o uso de máscaras, a higienização das mãos e a priorização de locais ventilados. E antes de finalizarmos, é importante lembrar que os estudos ainda estão no início. Afinal, eu estou gravando esse vídeo após a gente bater a marca de pouco mais de dois anos do reconhecimento do Covid-19 como uma pandemia. Por causa das pesquisas científicas, todo dia a gente descobre algo novo. Principalmente pelo fato de novas variantes surgirem de tempos em tempos. Portanto, lembre-se que esse vídeo se vazia num recorte do que a gente sabe hoje. E que o ideal é que busquemos acompanhar as notícias importantes para sabermos quais hipóteses que foram confirmadas e quais que foram refutadas. Além disso, o fato de esse vídeo ser um recorte limitou nossa abordagem, já que não podemos falar, por exemplo, da Associação de Transformos Psicológicos, Saúde Mental e a Pandemia do Covid-19. Inclusive, se você quiser que a gente faça um vídeo sobre os impactos do Covid-19 na nossa saúde mental, você pode deixar seu comentário aí. Agora, é lógico, se você gosta de vídeos como esse, tem que clicar no gostei, clica no gostei, porque é uma forma de você mostrar para o algoritmo que esse vídeo é relevante. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo, aí tem que virar apoiador e a gente se fala lá no grupo do Telegram. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri